e vamos que vamos você que se liga no canal se ainda não é inscrito se inscreva aí senta o dedo se inscreva aqui em nosso canal ative o sininho para você não perder as próximas publicações deixe o seu joinha estamos também no facebook e instagram aparecida de goiânia parte 3 se você perdeu a primeira ou a segunda na descrição aqui tem os links cortando aí pela direita tá certinho né companheiro vamos que vamos então aqui estamos jardim buriti sereno a avenida liberdade e se você não conhece aparecida a gente tá mostrando é pra você logo à frente aí ó o anel viário e eu vou virar aqui à direita porque estou indo para o colina azul jardim viera e você vem com a gente olha só aí obras o pessoal da brk ambiental da saneago rapaz tá cavucando a cidade inteira colocando a rede de esgoto que para a para a saneago é benefício para a população não é essa minha opinião entendeu aparecida de goiânia tem uma das taxas mais caras do brasil em relação a água tratada e esgoto entendeu não só aparecida o estado de goiás inteiro aí o pessoal fazendo esse trabalho para eles são benefícios mas para nós não eu essa minha opinião antes a gente pagava uma água aqui por exemplo talão 50 reais aí com não é esse esgoto aí passando aí o valor dobra ou passa um pouquinho de 50 pula para 100 110 é um absurdo entendeu sem contar que o serviço é uma porcaria estão colocando o caninho aí de 100 que não suporta aí sempre acontece o entupimento aí é esgoto vazando para lá e para cá sempre que liga aí demora muito tem esgoto entupido aí vazando a céu aberto então uma taxa absurda que é cobrada dos moradores e o serviço não corresponde e continua aí a instalação em toda a cidade cortando o asfalto que as falta igual concreto praticamente entendeu não emenda direito aí muitos lugares o asfalto acaba de passar e eles vêm cortam um absurdo 30 anos de contrato a essa empresa tem com a parecida de goiânia parece que não existe uma cláusula ninguém rompe esse contrato aí a população vem pagando o pato e não sei quanto tempo já se passaram desse contrato mas essa é a situação se eu estiver mentindo pode comprovar aí embaixo quem tá assistindo o vídeo que o serviço que o serviço é porcaria ou não é esse aí da brk ambiental continuam fazendo e ninguém impede e a população pagando o pato continuamos aqui no jardim buriti sereno ele ele que é o maior setor de aparecida de goiânia e você passeando aí junto com a gente a gente vai fazer mais vídeos ainda da cidade entendeu mostrando pelas ruas aqui já tem alguns documentários principalmente da cidade por completo a gente mostra cinco regiões e tem de setores também como cidade livre colina azul alto paraíso e a gente vai continuar mostrando mais vai dando uma futricada aí nosso canal e você vai encontrar todo esse material que eu falei beleza a gente segue aqui ó mostrando o jardim buriti sereno a parecida de goiânia se inscreve aí no canal você continua assistindo a gente se não ainda não é inscrito a maioria dos nossos internautas aqui ainda não são inscritos custa nada ajuda a gente aí senta o dedo aí se inscreve no canal o jardim buriti sereno o jardim buriti sereno cortamos ele aí pelo meio boa parte já tá asfaltada mas ainda tem outro outra parte que ainda não passou a pavimentação asfáltica aqui no jardim buriti sereno e abaixada e a gente indo sentido cidade livre colina azul jardim riviera e daqui para frente o jardim veneza e do lado direito a rotatória aqui tem um posto da guarda municipal nessa rotatória deixa eu ver se dá para virar ainda para mostrar tá ali e aqui vamos virar a direita de novo consertando o celular e aí e aí e aí e aí